Vamos lá, vamos lá. A notícia agora é de um acidente que aconteceu na região de Foz do Iguaçu envolvendo um carro e uma viatura da polícia militar. Esse acidente foi ontem. Câmeras de segurança registraram esse acidente que aconteceu no bairro Floresta. Um dos policiais, aí você vai ver a imagem, olha só, a batida bem forte que aconteceu no cruzamento aí. Na viatura estavam três policiais militares. Um dos policiais teve traumatismo crâniano, precisou ser levado para Medianeira, onde passou por exames. Os outros dois policiais também ficaram feridos, mas foram atendidos na UPA em São Miguel do Iguaçu e liberados à tarde. Os ocupantes do outro carro que também se envolveu nesse acidente também receberam atendimento na UPA e também já foram liberados. Esse acidente que aconteceu na tarde de ontem envolveu essa viatura da polícia militar que, de acordo com a PM, estava voltando de Foz do Iguaçu, onde esses policiais tinham passado por um treinamento, quando nesse cruzamento aí a batida acabou acontecendo. Os dois veículos envolvidos nesse acidente foram encaminhados para o pátio da polícia lá em São Miguel do Iguaçu e agora, com base nessas imagens aí, vai ser feita a investigação para descobrir quem foi o culpado aí por esse acidente. Sal. Eu estava prestando atenção aqui na imagem, Chandro. Coloquei a imagem de novo do momento do acidente, tentando ver ali, ou pintura no asfalto, ou alguma placa para saber quem seria ali, de quem seria a preferencial, né? A gente lamenta, não deu para ver placa ali de sinalização e a pancada realmente foi bastante violenta. Que batida, hein? E o policial saiu bastante ferido no local do acidente também. Olha uma outra...